Fala rapaziada, mais um vídeo iniciando galera, hoje a gente foi buscar o Itamar Vermelho lá no 94 Já tem vídeo aí do canal mostrando o carro, vocês viram que precisa de um polimento E hoje mesmo a gente já tá levando lá no véio, no Maurício, o cara que faz os polimentos aí pra gente Beleza? Olha lá, acabou de passar aí, vamos atrás, olha lá O Bajo tá levando lá pra mim, daí eu já vou com o carro aqui, daí a gente consegue voltar O que que deu aí com o Bajo que já parou aí O que que deu? Vou levar o Pedro lá em casa, dormiu? Ele veio junto e queria tacar a tomada Pode ser? Beleza? É indo lá, eu já achei Ó, espera aí Ó, espera aqui, fechou Olha lá Pau, pau Ó rapaziada, ó a pegada do PUC Ai, não focou o Marco, mas é o meia roda mesmo Caraca, mano, meu para-brisa tá muito sujo Também, pessoal, chove, daí já fica um tempo seca Ah, e também, né, não dá pra falar nada, não lava o carro, daí não quer que o carro fique sujo, né? Não, o Bajo andando com o Fusco, ó E eu acelerando, pessoal Acelerando e o Fusco tá saindo na minha frente, ó Ó, 100 Ó, já tirou pra podar lá, ó Ó, 120 Cara, pensa num Fusca andador, rapaziada Tá, do Fusquinha tá na frente Será que anda ou não? E andando aqui no Pacheiro Ó lá, o Pacheiro já tá esperto lá, o Pacheiro Ó, já chego gravando já Aí, ó, viu? Assustou um pouco Agora que tá, agora, ó, vai tomando teu cu Hein, matou a saudade de andar? Nossa, piada Viu? Cara, não acompanhava? Cara, você tem que andar com os tranços aqui, cara Não, não anda igual o teu, ó, lá, ó Hein, já chegou, já chegou gravando que você tá famoso agora, né, cara? É, não, fala Ó, top Ó, vídeozão, hein, cara Que fizeram do Fuscão Vou deixar na descrição, hein, rapaziada O vídeo desse Fusquinha aqui Vou dizer pra você, não fica pra trás Cara, se senta o pé no negócio, o negócio Mas quanto que marcou, hein? Ah, tá aqui deu 160 lá na... É, né? Na Britanita Só que eu tirei o pé, cara O negócio... É, tá alto, né, cara? Tá alto Mas caso de 17, qual é ou não? Não, caso de 17 é diferente E esse série ouro, hein? Tá aí, parceiro, na vez também Tá louco, hein? Vai fazer? Fazer também É, amanhã eu volto Olha só, hein? Ó, os 52 estavam aí no final de semana Rapaziada, antes de falar o que a gente vai fazer aqui Vamos mostrar essa belezinha, essa raridade aqui pra vocês Isso daqui é difícil de ver, né, velho? Olha aqui, ó, segredo Edição Esse é a cereja do bolo, né, Zutamar? Ah, dos Fuscas, né, cara? É nosso raro, né? Fundo branco Branco, relógio A forração Tem esse tecido aqui que é igual do banco Que é diferente O volante do bolo Cara, e esse carro tá com a quilometragem de original? Original, original Caralho, cara Original, cara, e esse carro 89,240 Esse carro ficou em inventário Cara, que cheiro bom do FUC, né, cara? Tá quanto no pneu lá, velho? 79? 89 Não, 79? 89 89 É, a última revisão foi feita dentro da concessionária com 86 mil quilômetros Ah, então Há dois anos atrás Caraca, velho Só que o carro ficou É... Cara, olha só essa informação Isso Nos gols Primeiro golbolinha, né? É, vaca, porra, acho Eu vou levar embora esse Fusca Bramin Posso? Hehehe Olha os bancos, rapaziada Senta aí, garrafo Deixa eu sentar também, cara Primeira vez que eu sento também aqui no Fusca Luxo Cara, bacana, hein? Toca-fitinha Olha o toca-fita original Cara, essa cor é muito linda, né, cara? Outra coisa que muda também é que o Série Ouro não tem essa... Não tem as faixas Não tem as faixinhas, né? Olha que nem lá, o 94 O teu é 95 ou 96? Ó, o 95 tem as faixinhas De mecânica não muda nada, né? Não Não Esse carro agora a gente vai deixar mais original possível, né? Tirar alarme, tirar as coisinhas Mas olha, cara Muito top, ó Lanterninha original Tirar as coisinhas Baita carro, hein? Muito trabalho Ei, você que tá mais por dentro, cara É uns 50, 60 pila, né? Um carro desse, né? Cara, esse... Original do jeito que tá Esse carro, parceiro, é o seguinte É... Foi comprado Já teve proposta de 70 mil Na segunda Não vai vender, cara Top, hein, cara? Tá comprando mais um Caraca Você viu aquele que eu te mandei? Vi, parceiro, mas já perdi o anúncio Não consegui achar mais Puta, cara Eu vou ver se eu acho Puta, aquela cor pra mim é a mais bonita É, eu procurei no... Eu procurei no armazém do vovô lá de volta E não achei, cara Mas ou adesivinho caro, né? Claro Outra coisa, rapaziada Desse carro Fora essa interna top É essa chavinha aqui, ó A chave do tanque E a chave do carro É banhada a ouro É, velho, mas vamos falar dessa... Dessa bucha aqui Cara, o que será que o cara me inventou Nessa pintura, cara? Pra deixar assim? Provavelmente tem vitrificação, parceiro Aplicação errada? Aplicação errada Vamos ver a tua mágica aí, cara É, não Bem provável Na verdade é o seguinte, Eduardo Às vezes quando a gente lixa Dizem assim, né? Tira os poros da... Abre os poros da pintura E aí colocaram a vitrificação De repente uma base sílica De vidro Alguma coisa Entendi E daí ele deixou no tempo também? E também ficou no tempo, né? O carro às vezes Não teve o tempo de secagem Necessária Então eu acho que O dono e os aplicadores Não tiveram a conversa E não falaram assim Ó, esse carro fica no tempo Teria que ter tido umas 48 horas De secagem Não teve, né, cara? Entendi E por isso que... Foi o erro então dos dois Mas o cara que aplicou também, né? Questionável, né? É É, na verdade assim, né, cara? A gente vai salvar o carro aí Mas é uma situação bem... Crítica, né, cara? Bem crítica assim que... Mas, cara Faz de tudo aí Faz tua mágica E o máximo é o seguinte, velho Que o carro tá assim, ó Tamo gravando Tá feio Com certeza Daqui uns dias, cara O impacto que isso vai dar pra galera De ver o carro O resultado Que vai ser bacana, entendeu? É isso aí Encerrando o vídeo aqui Se inscreve no canal Deixa no comentário O que achou aí do Fuscão E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu!